Quem tá dormindo? Quem tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Quem é que tá dormindo? Quem é? Cátio Vovó velho tá dormindo? Vovó velho tá dormindo? Vovó, papai Vovó velho Vovó velho Vovó velho Vovó velho Fala pra ele Vovó velho O que quem que tá dormindo? Vovó velho Vovó velho Vovó ceu Vovó ceu Vovó ceu Quem é que tá dormindo? Putилась Quem é que tá dormindo? Quem é que tá dormindo? Cap projection Cap alternativa Cap plein excitativa